Olá, amigos do Conquiste Resultados! Neste quinto vídeo da nossa série, eu vou mostrar para vocês como é que você cria um menu totalmente personalizado aí na sua câmera TSLR da Canon, especialmente aqui a Canon SL2. Vamos lá então ver como é que faz esse menu. Perfeito, então! Antes de você fazer qualquer configuração de menu, você vai ter que mudar a forma de apresentação do seu menu aqui no seu display LCD. Aqui está no modo fácil, então você vai ter que colocar no modo normal. Então você vai vir em apresentação de nível, vai aqui em visualização de menu e vai colocá-lo como normal. Muito bem, agora eu quero mostrar o meu menu personalizado que eu já tinha criado aqui. Reparem que entre os ícones aqui do meu menu eu tenho agora esse ícone com estrela. Eu toco nele e aqui eu tenho as principais funções que eu uso mais no dia a dia e que estão colocadas aqui nesse meu menu. Eu tenho o método de autofoco, qualidade de imagem, o modo de avanço, a medição de luz, o balanço de branco, a operação, o modo de operação de autofoco e aqui para você fazer a configuração do menu, desse meu menu aqui, que é o MyMenu1. Muito bem, então! Então para a gente começar a configurar um menu novo, eu vou apagar esse meu menu criado. Eu venho aqui em apagar separador e deleto totalmente o meu separador, que é o meu menu específico. Aí você então cai nessa tela aqui, que é para você adicionar um separador. O separador na realidade é o menu personalizado. Você pode criar até cinco menus personalizados aqui nessa parte de personalização. Então para incluir o menu novo, eu venho e escolho adicionar separador. No caso aqui ele já me dá uma opção chamada meu menu. Eu vou deixar do jeito que está. Ele pergunta se eu quero adicionar esse separador ou esse menu. Reparem que ele coloca a nomenclatura depois em inglês. Eu dou OK. E aí nós temos aí já o primeiro menu adicionado. Feito isso, você cai nessa tela, onde você pode configurar então o seu menu. Aí você tem as opções selecionar itens a registrar, ou seja, vão ser aqueles itens do menu que você quer inserir no seu menu. Se você quiser ordenar os itens, você tem a segunda opção. Se você quiser apagar os itens, você tem aqui a opção. Você pode apagar todos os itens do seu menu. E você pode apagar o seu menu ou separador. E você pode renomear. Vamos então aqui ao primeiro item, que é selecionar os itens a registrar. Então você vem aqui e você tem as opções. Então você tem aqui qualidade de imagem, modo de avanço, tempo de revisão, soltar obturador sem cartão, operação de autofoco. Ou seja, você tem várias opções para você incluir aqui nesse menu. Eu vou incluir três opções aqui. A primeira delas é qualidade de imagem. Ele pergunta se eu quero registrar esse item no meu menu. Eu registro, dou o OK. Reparem que à medida que eu vou selecionando, incluindo no meu menu, vai desativando a opção aqui para mim. Vou incluir aqui o modo de avanço, que é o Drive Mode. Ou seja, você pode dar disparos simples, disparos contínuos, disparos temporalizados. Vou colocar aqui a operação de autofoco também. Só para exemplo, tá ok? Você pode fazer da forma que você quiser. Velocidade de ISO. Uma vez incluídos os itens, eu toco aqui na parte de menu, ou venho aqui e aperto a tecla menu, e volto novamente aqui em selecionar itens a registrar. Vamos dar uma olhada como é que ficou o menu. Olha aí, já está aqui. Qualidade de imagem, modo de avanço, operação de autofoco e velocidade do ISO. E o nome do meu menu, MyMenu. E como eu falei, eu posso renomear. Vamos ordenar os itens. Para ordenar os itens, eu seleciono esse item, e aqui eu posso colocá-lo mais para baixo ou mais para cima. Repare que o qualidade de imagem vai indo mais para baixo ou mais para cima. Terminei a operação, confirmo e volto lá no menu. Quero apagar um item do menu. Eu venho aqui em apagar itens selecionados, seleciono aqui essa opção. Vamos apagar, por exemplo, a operação de autofoco. Eu venho aqui em operação de autofoco e aperto aqui a tecla 7. E aí você vai ter a opção de apagar ou cancelar. Então eu vou apagar a operação de autofoco. Aperto novamente a tecla 7 aqui e volto lá para o meu menu. Repare então que a operação de autofoco já não está mais entre as opções do meu menu. Quero apagar todos os itens do meu menu. Você vem aqui em apagar todos os itens do separador, aperta a tecla 7 aqui e aí você confirma que você quer apagar todos os itens do separador. Se eu voltar no meu menu, repare que ele não tem mais nenhuma opção memorizada. Bom, aí a penúltima opção que você tem aqui é apagar o separador ou apagar o menu. Então novamente com a tecla Q você aperta e confirma novamente com a tecla Q que você quer apagar o menu. E aí você apagou o menu. Reparem, olha, se eu voltar aqui, meu menu personalizado, ele vem lá para o começo, desde o início, onde você vai adicionar o menu. Então aqui eu vou adicionar novamente o menu. Vou selecionar alguns itens aqui para incluir nele novamente. Só para vocês verem aí novamente essa operação de inclusão do menu. Aí, ok. Já tem o meu menu, então, devidamente registrado. Perfeito? Está aqui o meu novo menu devidamente registrado. Rapidinho eu fiz aí para vocês terem noção. Foi praticamente um reforço do início aqui desse vídeo, onde eu mostro como você inclui itens no menu. Bom, a última opção é, como eu falei, é o renomear o separador. Então você entra nela e aqui nessa opção você pode apagar o nome do menu aqui e colocar o nome que você quiser. No caso aqui eu vou colocar eventos. E aí dou ok. Ok. Reparem, então, que o meu menu passou a se chamar eventos. E esses são os itens que eu incluí aqui no menu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostrei como você cria e personaliza um menu aí na sua câmera da Canon, a sua DSLR, especialmente a Canon SL2. Amanhã teremos o nosso sexto e último vídeo dessa série da semana da SL2, com a nossa última dica da semana. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e obrigado por assistirem. E aí E aí E aí